Sr. Presidente, eu vou ler, porque se a gente falar sem ler, as pessoas podem acreditar que não é verdade. Está no Estadão de hoje. União paga mais ao algoz do que à vítima. Presta atenção nisso. Líder do atentado obteve benefício de R$ 1.627,00 e o mutilado ficou com R$ 571,00. Quase 40 anos depois de ter perdido a perna esquerda na explosão de uma bomba usada num ataque terrorista ao consulado americano em São Paulo, Orlando Lovec, o filho de 62 anos, soube que o líder do atentado, Diógenes Carvalho Oliveira, na época membro da VPR, foi incluído na lei da anistia. Decreto publicado no Diário Oficial 24 de janeiro, garante a aposentadoria de R$ 1.627,00 ao líder do atentado, Diógenes, e mais 400 mil retroativos de indenização. Lovec, o que trabalhou a vida toda como corretor de imóveis, aposentou-se com R$ 571,00.